Lincolns apresenta Essa aí não é uma das melhores aberturas do Oscar Fala meu filhote, meu filhote, tudo beleza? Eu sou a Bely e sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lincolns Você também que não é inscrito, seja muito bem-vindo também Antes de começarmos o vídeo, eu tenho três recadinhos para dar E o primeiro recadinho é que a Lincolns estará apresentando o especial do Oscar 2021 Com os indicados à animação E os cinco indicados ao Oscar são Wolfwalkers, Tchau Carneiro Fazenda Contra-Ataca, Soul Dois Renons de Uma Jornada Fantástica E por último, A Caminho da Lua A cerimônia estará acontecendo no dia 25 de abril Independente do prêmio que o Oscar der para a animação A Lincolns, no seu último vídeo, estará dando o seu Oscar Olha só, que Oscar mais lindinho Eu poderia ter a estatueta? Sim, mas eu não vou até o fim do mundo só buscar a estatueta Então é o que nós temos para hoje A gente vai estar dando o nosso Oscar ao filme que a gente achou o melhor O porquê, motivos e razões E o segundo recado é que este cenário que você está vendo aqui atrás de mim Você estará vendo pela última vez Eu peço só um pouquinho de paciência de todos vocês Até eu conseguir me ajeitar Estar montando o cenário do jeito que eu quero Entre o segundo e o terceiro vídeo eu vou estar explicando as razões E o terceiro recado, como sempre, vai ter spoiler do filme Se você ainda não assistiu, pague agora o vídeo e vá assistir o Wolfwalkers Claro, não esqueça de mim e retorne aqui para poder estar assistindo o filme Bora para seguir com o vídeo Fiquei surpresa, muito de Wolfwalkers está concorrendo ao Oscar E tem todos os seus motivos Primeiro, uma animação 2D muito bem feita e linda Tem mais um tapa na cara de Hollywood que o 2D está morto, é uma tempica obsoleta E que a galera quer agora o 3D Não, não quero o 3D, eu estou também farta de cinema 3D Não sei vocês Comenta aí o que você está farto para falar a verdade E foi produzido por um pequeno estúdio localizado na Irlanda do Norte A Cartoon Shalom Que não é só responsável pela produção do Wolfwalkers Como Os Segretos dos Callows E a Canção do Oceano Dirigido pelo Tom Moore E agora dessa vez o Wolfwalkers dirigido junto com o Ross Stewart Que ele já foi diretor de arte dos dois filmes que acabei citando E agora está em parceria e direção junto com o Tom Moore Tom Moore e seus filmes são caracterizados por trazer bastantes elementos medievais nos seus cenários Uma perspectiva não linear Se você observar porque não tem pontos de fuga O Wolfwalkers vai mostrar bastante isso E claro, por trazer uma história marcada pelo belo folclore irlandês Indo nas suas profundezas da história até as suas personagens E foi lançado pela Apple TV em 11 de dezembro de 2020 Conseguiu concorrer a vários festivais chegando ao tão merecido Oscar Agora que eu falei um pouquinho do filme e dos diretores Bora dissecar o Wolfwalkers O começo já é maravilhoso Mostrando um pouquinho da floresta E conforme vai passando um pouquinho os minutos do filme Você vê várias árvores caídas E mostra em seguida vários lenhadores derrubando as árvores E mostra um lenhadorzinho de bigodinho Que o nome dele é muito complicado de pronunciar Mas está só falando lenhador do bigodinho Se depara com a manada de lobos Que os lobos começam a atacar os lenhadores Eles fogem e o bigodinho fica achando que é o seu filho Só que todos os lobos param Eu digo, o muivo A líder dos lobos Maul McTurry Jouca sua filha Maith of McTurry Que eu vou falar mais pra frente dela Vamos focar só um pouco no momento na mãe Gendron que ele fica surpreso E ela manda ele chispar, cai fora Os lobos não atacam e eles acabam retornando à floresta Logo em seguida vamos ver a nossa protagonista Que é Robin Goldfally Praticando um pouquinho com a sua pesta Ela é aprendiz de caçador Uma menina corajosa, gentil Que não teme nada Se acha a la corajosa Que a gente vai ver que é assim Mas é uma protagonista que vai desenvolver bastante com o tempo Nossa, o seu pai Bill Goldfally É um pai amoroso, gentil com a sua filha Ele a respeita E se mudou junto com a Robin nessa vila Que é localizada em Kilkenny, Irlanda Em 1650 Mostrando um pouquinho da era do colonialismo Como não só a Inglaterra e outros países acabaram indo dominar outras terras Se eu age, se é que vocês me entendem Ele é devoto à coroa inglesa E tem o seu pai como caçador de lobos Tem o objetivo de exterminar esses lobos da floresta Que está impedindo o desenvolvimento desse vilarejo A Robin implora pra poder caçar junto com seu pai E seu pai não autoriza porque prometeu a mãe dela Que iria proteger até o fim Que não quer que nada aconteça E manda ela ficar em casa Mas a mesma não obedece E vai atrás do seu pai E se depara com um bando de pessoas da vila Dançando todas contentes E o pai a localiza E vai num bala com o povo dançando todo contente Só que é interrompido pelo soldado Ele vai lá se apresentar E ela vai em lugares onde está com lençol E se depara com outras crianças Eles brincando A gente caçou um lobo Ela fala Pô, para com isso Porque eles estavam torturando lá o outro menino Só que você percebe Que essas crianças acabam não recebendo muito bem ela Ela vai se dizendo Mãezinha minha caçadora As crianças zombam Quase se lasca por isso Porque vão pra poder pegá-la Mas o seu pai chega a tempo E aí pede E tipo Poxa, você só arranja a confusão, menina Que isso Pede pra ela retornar pra casa E implora pra ir pra floresta O pai não deixa E não adianta nada Desobedece novamente E vai indo rumo à floresta Explorando junto com o Merlin A sua corujinha leal Procurando, caçando lobos E vai explorando a floresta em si Até que acaba tendo Um ataque de lobos Os fazendeiros ficam todos desesperados As ovelhas também Fala O que você tá esperando? Atira um lobo Se preparando Só que Toda atrapalhada E também não é tão experiente Como o seu pai Atira a flecha Só que a ovelha acaba Atrapalhando Por sinal E atinge a sua corujinha Merlin A coitada fica toda desesperada Querendo salvar a sua coruja E ela se depara com a menina Que eu te falei A Mayf Cata a sua corujinha E ela achando Meu Deus Minha coruja vai morrer Seu pai Atira a flecha A tempo Dispersando os lobos Fica todo bravo Porque ela desrespeitou ele No meio dessa confusão toda Aparece O Lorde Protetor É um fanfarão Que quer pagar uma de Oh se vocês vão obedecer As minhas ordens Eu vou Acabar com todos vocês E ele questiona Por que o caçador Não exterminou os lobos Param Da sua desculpa E não quer saber Que acabe logo Pra vila poder evoluir E vê que a Robin Tá fora da vila Que é proibido As crianças Saírem da muralha E fala pra ela Se apresentar na roupa E o seu pai Manda ela Junto com E seguir junto com Os fazendeiros Ovelhas e o bigodo Dinho Para retornar Com a cidade Junto com os soldados E esse bigodudinho Questiona ela E você viu a menina Que ela é uma wolf walker Ou seja São bruxos Com poderes mágicos De dia Eles são Seres humanos normais Só que A noite Eles se transformam Em lobos Ele falou que tinha visto Não só a menina Como a líder em si E acabou curando E ele acredita muito Fala A sua coruja Vai ser curada Pode ter sido morta E ela simula Um acidente Combinando com o bigodudinho Solta lá as ovelhas E ela consegue escapar Da floresta Para procurar o Merlin E procurando Procurando Consegue achar o Merlin Ela fica surpresa Porque ela imaginava Que a probabilidade De ele estar morto Era enorme Acha de novo A menina louco Só que ela não está lá Na sua forma humana Fica desesperada Para querer atirar E o Merlin impede Ela não consegue ter o motivo Acaba caindo na armadilha E a menina Está tentando Soltar a Robin Só que a Robin Resistente Com socos e chutes Sem querer Ela pode A Robin Nessa brincadeira toda Ela solta a corda Só que Fica acuada Com medo E a menina Vai lá Lamba o braço dela E nessa cena Ela vê A menina Ou seja Aí já começa A sua transformação Pera aí gente Deixa eu colocar aqui Para não atrapalhar o vídeo Achando que a menina Fosse devorá-lo Alguma coisa assim E o Merlin Segue junto A lobinha Ela vai no esconder Dos lobos E se dá Com a menininha Que é a Mayfie Ock MacTierry Ela é também Descendente dos Wolfwalkers Filha da líder Dos lobos Ela começa a discutir Tipo Você queria ver como é E a mesma Só queria ajudar Ela a sair de lá E sem querer Acabou mordendo Ela vai lá Para curar a menina Ela ameaça Mas ela não sabe ameaçar Já começa aí A criar uma simpatia Com a menina E ela zoa Falando cidadã Falando que a menina fede Vai embora Que cinema os lobos Vão atacar E essa cena É a mais Como A menina Ah você é uma exime É caçadora Você é lá Não é caçadora De nada A menina Acaba se empolgando E entra nessa brincadeira E novamente Cai na armadilha E a menina Vai lá Tira ela Dessa armadilha E vem Que ela não é lá Essa exime É caçadora Só que nessa brincadeira Toda Elas começam A desenvolver Uma amizade Brincando E a Rob Sentiu uma sensação Que há muito tempo Eu não sentia Que é a liberdade Essa cena Você vê A sua afeição Mudando Fora que Explica O porquê Da cidade Tá atacando E a Maeve dos lobos Atacarem Não saiu da floresta Por causa da sua mãe Que ela tá esperando Que a sua mãe saiu Pra procurar Um novo lar Para eles A Robin Faz a promessa De ajudá-la E acaba retornando A sua cidade Para contar A novidade Para o pai Só que o mesmo Acaba não aceitando Essa ideia Tipo Você tá louca Esses contos Não existem Fazendo a pobre Robin Ficar desiludida Ela tem que se apresentar Qual Porque ela não se apresentou Que correria um risco Porque se você não Segue as ordens Do Lord Vai direto Para o troco Que nem aconteceu Com o seu bigodudinho Fala Antes de ir para casa Com o bigodudinho E o bigodudinho Confirma Ah, eles realmente existem E ela vai lá E alimenta Esse bigodudinho E lógico Ela vai para a copa E a gente vê Aquela coisa sem graça Monótona E a cara de tristeza dela E seu pai Ah, o trabalho fortalece E assim Alguém também Diz o mesmo para ela E ela fala Nossa, eu tô tão Fortalecida, pai Nossa Que vida da hora Show de bola Vira a noite E ela tem uns sonhos estranhos E acaba se tornando Uma loba E essa cena é fantástica Porque ela não sabe O que está acontecendo E o pai dela Não entende a sua linguagem Se assusta E vai querer atacá-la Claro, sem saber Que é a própria Robin em si E quando ela fica Toda desesperada E o pessoal Logo, logo, logo Fode desesperadamente Para a floresta E a Mephi Fica toda contente Ela pensou Que tivesse que curar Só que a menina Acaba se tornando Uma delas E essa é Uma das coisas Mais lindas Porque a Mephi Encina ela Utilizar os poderes Tipo Não olha com os olhos humanos Utiliza os seus Novos poderes Que seria A audição dos lobos Ou seja A visão deles Entre aspas E é muito linda Gente Ainda mais a música Que é contada Nessa cena Meu Deus E você vê toda Toda a transformação A mudança de cena Porque ela começa A se divertir Com a Mephi E essa mudança E essa mudança É quando Correndo junto Com os outros lobos Em medo de pular E nessa hora Ela pula Se enrolando Brincando A transformação Total da Robin Ou seja Perde aquele medo Aquela ignorância Quanto que a vida Está errada em si A Mephi Agora que ela é loba Tudo que ela não está Mais sozinha Ela junta nessa De procurar a sua mãe Retorna pra sua vila Retornar pro seu corpo Só que ela sente Esse chamado de novo Tendo descobrir o que é E ela descobre Que a mãe da Mephi Fica pinturada E a mãe dela diz Avisa pra Mephi Pra ela cair fora Da floresta Com os outros lobos E essa cena Mostra todo vermelhão Aí entre o Lord Querendo mostrar pro povo Eu vou dominar Essa cidade De imbecis Selvagens Inciviz E fiéis a Deus Acaba encontrando A Robin A coitada Vai desesperadamente Tentar escapar Consegue E retorna Ao seu corpo Só que ela tenta De alguma forma Tentar avisar a Mephi Só que de repente Sai de casa E vê Dá mó um furdúcio lá fora Pelo fato De que vira um lobo Vocês estão errados Vocês estão destruindo A floresta Os lobos não são maus E o Lord Fica todo nervosão Que se ela falasse novamente Sofreria as consequências O pai dela repreende Ela diz Que nós temos que trabalhar juntos Nós temos que seguir as regras E ela se Toda desesperançosa Porque todo esse fato Que aconteceu Que ela aceita A sua vida De empregada Doméstica Não consegue avisar A Mephi Voltar disso Ela manda o Merlin A avisar A Mephi está lá Coitada Esperando a Robin E o Merlin chega Claro Ela não vai entender o passo E ela vai lá Até a cidade Ela encontra a Robin E a Robin fala Para ela fugir Que ela encontrou A mãe dela Foi capturada Mas a Mephi não acredita E aquela cena Que Ai que eu não vi muito Você viu os olhinhos dela Brilhando Meu Deus É minha filha É minha filha perdida Ela está desesperada Meu Deus A Mephi não acredita Na Robin Fica com raiva Ela foge Andando na cidade Perangulando Chorando Sem ter o que fazer E o Lord Convoca todo mundo Para ir Lá no palco Que ele estava Construindo lá Com os outros soldados Mostra lá Que ele capturou Uma loba Que os lobos Podem ser domados E a fúria da Mephi Explode Porque ela vê Que a sua mãe Foi capturada Ela vai lá Para tentar libertar A mãe dela Ela dá um baile Nos soldados Quase o pai Da Robin Captura ela E fala Dá um fim Nessa selvagem E a sua mãe Fica tão nervosa Que ela consegue Quebrar a mordaça E ela morde O pai da Robin Claro Os soldados Puxam a corda dela Para ela voltar Para a prisão E ele prende O Lord fala Vamos dar um fim Hoje nesse lobo A gente vai atacar a Geral Isso está errado É um absurdo Seu pai não a ouve Ela confronta Seu pai Claro Começa a chorar Só que Essa cena é mais linda É engraçado Toda personagem Quando é para se libertar Ela solta os cabelos Impressionante Fala pai Eu não sou feliz aqui Prefere a sua liberdade Do que seguir as regras E a vida Que o pai Quer que ela tenha Solta a mãe Da Matthew E elas vão Para a floresta A cena maravilhosa Gente É muito linda Que ela se encontre Com a mãe dela Muito simbólico Isso Só que dura Por pouco tempo Porque o seu pai Tira uma flecha Com medo Sem saber O que está acontecendo E a Robin Transforma na frente Do seu pai Vai para a floresta Ajudar os lobos Tipo Não pertence Na sua cidade Agora sou uma Wolfwalker E está lá O Lord Protetor Com os outros soldados Atacando a floresta No geral A Robin lá Com toda a liderança Fala para os lobos Atacarem os soldados Que essa é a casa deles Para tomar cuidado Com as armas Dos soldados E liderando O comando geral Enquanto a Maeve Vai estar Para curar A sua mãe E vão lá Atacar os soldados Quase que o Lord Quer destruir Os lobos Só que a Maeve Chama eles de volta Para poder ajudar A salvar a vida Da sua mãe O Lord Manda acender o canhão Para atacar Só que a Robin Consegue pedir isso E ela fica desacordada E seu pai Fica todo desesperado Vendo que o Lord Vai quase matá-la Também se transforma Num Wolfwalker Enfrentando o Lord E no ponto Que o Lord Se vê apuado E se entrega A morte Retorna lá Junto com a sua filha Com os outros lobos Para curar Numa cena espetacular As duas se unindo Para salvar A Maul da morte A Maul se recupera E todo mundo se abraça Formando uma espiral Linda, maravilhosa E o seu pai Fica todo contente Só que Ah, que você seja feliz A própria Maul fala Fica E a Rob fala Você é um de nós agora E essa cena linda Maravilhosa O final Que dá para ver O Bill e a Maul Ficam juntos Se tornam um casal E a Maul acaba sendo irmãs E eles acabam encontrando O lar que eles tanto queriam Agora que eu já falei Um pouquinho da história Do Wolfwalkers Vou falar as minhas impressões Gente O Wolfwalkers Eu não tenho palavras Que filme lindo E espetacular Este filme Teve um orçamento De 2 milhões de dólares Contra os 200 milhões Que teve o Soul E ele entrega Tudo de uma forma Bela Desde os cenários Até as suas personagens Não é só um filme Focado no folclore Irandês Como tem fortes Críticas Políticos Sociais Uma crítica Ao Colonialismo Que quase destruiu A cultura Principalmente o folclore Ierlandês Como eu falei No começo do vídeo Também uma crítica Ao Cristianismo Porque o Cristianismo Eu estou falando Um Cristianismo Extremo Né gente Entenda Infelizmente Tem pessoas Que utilizam isso De uma fé Como o Lorde Protetor Como se Deus Fosse o único Salvador Se você não aceitar Ele aceitar Religiões pagãs Você vai acabar Sendo destruído Enquanto o Cristianismo A forma do progresso E da destruição A bruxaria O feitiço Aliás É muito pelo contrário Tentar preservar E proteger A floresta em si Os wolf walks Que fizeram os bruxes Eles tentam salvar A casa deles Porque o Lorde E outras pessoas Estão destruindo Isso aí também É uma forte crítica Ao meio ambiente Que querendo ou não Gente Desde o Colonialismo Até hoje Ele é destruído E são poucas pessoas Que dão importância Para isso Já vi esse filme Quatro vezes E toda vez Me lembra o Brasil Por que será Não é mesmo? E fora também Que os seus cenários São muito detalhados Lindos Como falei O Tomor Usa uma perspectiva Não linear Ou seja Não tem Pontos de fuga Se você observar A muralha Ainda mais A era medieval Eles utilizavam isso Para proteger As pessoas De ataques De bárbaros Também De criaturas selvagens Só que também Se você for ver Mostra ignorância Porque essa vila Que é fechada Um líder Como mostra o Lorde O protetor Eles podem controlar Essas pessoas E moldar Ao bel prazer Dele E falando Era a bruxaria Os Wolfwalkers Que ele estava Para destruir E o final Que mostra comigo O Duginho Junto mostrando Sabe Calariando assim O céu Ou seja O povo se libertando Nessa ignorância Você vê Que a ignorância Predominava A cidade Porque eles não tinham Tanto conhecimento E o Lorde Manipulando Eles falam Ah Deus é o único salvador Se vocês não forem a favor Vocês sofrerão As consequências E a gente sabe Que tirando o filme A gente vê Na história assim Muitas culturas Foram atacadas Por conta disso E também O machismo Que é retratado Nesse filme E você vê Que o pai Da Robin O Bill Ele não é uma pessoa Amada em nada Ele tenta Manter a filha dele Numa redoma de vírus Ele fala Ah essa é uma vida Perfeita para uma jovem As mulheres Não podiam ser caçadoras Soldadas Outras profissionais Vão ser determinadas A fazê-los domésticos E a procriar Também A cena Quando mostra Que o Lorde Captura a moa O vermelho Também se destacando Usando um alerta De atenção E as cores quentes Predominando Com momentos alegres E cores fias Como são momentos Tristes Momentos mais sérios E eu gosto muito Que esse filme More como Ele me lembra bastante O estúdio Dib Como ele retrata Bem as suas personagens Você vê Que são personagens Dóceis Personagens determinadas Fortes E mesmo com todas As adversidades Elas lutam Pelo que elas acreditam Até o fim E principalmente Esse filme Agorda muita liberdade Como elas lutam Por essa liberdade Até o fim Você olha A muralha O viralejo Ele era todo Fechado Quadrado Aqueles tons de cinza Aquele bege Você vê um povo Infeliz Um povo com raiva E xenofóbico Também Porque você vê Que o pai Da Robin E a pobre Robin Sim Eles não eram Bem assentos Pelos fatos De serem ingleses Eu creio que o filme Aborda De uma forma Espetacular Especialmente As cenas mais lindas Quando a Robin E a Maeve Começando a desenvolver Uma bela De uma amizade Elas brincando Também Quando elas Estão lobas E a Maeve Ensinando ela A utilizar Seus poderes Isso funciona De uma forma Espetacular A Robin E o seu pai Se libertam Desse medo O pai dela Tinha medo Porque queria Proteger ela Se ele não tivesse medo Ela deve saber Mas acaba se virando Agora que também É uma menina lobo O Wolfbox Merece Todo o seu mérito Do Oscar Tu torcei Para esse filme Enganhar Gente Chega de dar Prêmio Para Pixar Não é que eu não goste Mas eles não estão Muito merecendo Ultimamente Ainda mais Derem valor Também A animações Independentes O Oscar Deveria Sabe Premiar Outros estúdios Porque eles Têm Muitas técnicas Muitos filmes Lindos A mostrar Para o mundo Bem Essa é a minha Análise Crítica A Wolf Walker Muito obrigada Por você chegar Até o fim Deste vídeo Se você curtiu Deixe o seu like Compartilhe Nas redes sociais Se inscreva No canal E não perca Nenhuma novidades Do fogo Da película Do Alicia E dos Link O próximo vídeo Que eu vou Estar falando O segundo filme Que também está concorrendo É o Oscar É tchau O carneiro É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau